Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Resolvi gravar esse vídeo hoje aqui no meu trabalho, na Pet Shop E falar com vocês sobre as consequências de você não vermifugar o seu pet O filhote, o adulto, o idoso tem que vermifugar em dia Pois é, começando vamos falar sobre o filhote O filhote, você só vai poder vacinar ele depois que você fizer a primeira vermifugação dele O correto é você, com 15 dias de vida Ou 30 dias, você dá a primeira dose de vermifugo Depois você vai repetir com 15 dias Aí depois uma dose por mês, até esse filhotinho fazer 6 meses Tá? Lembrando que pra você começar as vacinas desse filhotinho Que é com 45 dias, vou falar de vacinas depois Esse filhotinho tem que estar totalmente sem parasita Tá bom? Outra coisa, se você resolver deixar a sua cadelinha cruzar Ou a sua gatinha Com 45 dias de gestação, você também tem que vermifugar E depois quando ela começar, você vai vermifugar ela Perdão, não é vacina Vermifugar ela com 45 dias de gestação Depois você vai repetir com 15 dias Quando ela tá amamentando, também você vai vermifugar Por quê? Porque às vezes acontece do verme vir até na placenta E também nas tetinhas da mãezinha e passar pro bebê Então, primeiro vermifugar o bebezinho também Pra depois começar as vacinas, do jeito que eu falei Dá a primeira dose com 15 ou 30 dias Repete com 15 dias Depois uma dose por mês até fazer 6 meses Tá bom? O adulto, o correto é você vermifugar A cada 3 ou a cada 4 meses Existem vários tipos de vermes Existe um vermezinho, pessoal Que parece com um miojinho Existe um vermezinho que parece com um arrozinho Tem vários tipos de vermes Chatos, redondos E também tem a giardia, que é um protozoário Que ela faz com que Se não tiver vermifugado Ou também tem a vacina da giardia O seu bichinho vai fazer um cocôzinho com as rajadinhas de sangue E aí você pode se confundir com a parvo e entrar em desespero E outra coisa A falta de vermifugar o seu bichinho pode acarretar a verminose A verminose, ela acarreta diarreia Seu bichinho fica debilitado Perda de peso Diminui o apetite Problema no pelo Tudo isso O verme Quando você demora muito a verminifugar o seu pet Esse verme Ele vai Ele vai competir com os nutrientes da alimentação do seu bichinho Entende? Aí essa verminose Às vezes você pega o seu bichinho Fez diarreia Às vezes com as rajadinhas de sangue Às vezes seu bichinho tá apático Começa a vomitar Você entra em desespero pensando que é uma virose E pode ser verme Para prevenir isso O correto é Vermifugar sempre Aí a maioria das pessoas vermifuga só quando é filhote Não, gente Depois de adulto tem que vermifugar também Sempre, sempre, sempre Tem vermes Tem vermes que contaminam o ambiente O correto é você tá sempre lavando o seu quintal Onde o bichinho faz com água sanitária Pra eles não pegarem a verminose A verminose mata Ela dá perda de apetite Ela emagrece Ela dá diarreia Vômito O bichinho fica apático Certo? Cuidar bem do seu bichinho Acabar com os vermes Pra você não gastar muito no veterinário com verminose Entendido? Beleza? Beijo Vou terminando por aqui Lembrando Se vocês gostarem Eu vou continuar fazendo Dê o seu like Se inscreva Vai lá no sininho Acione o sininho Para as notificações Porque a cada vídeo que eu fizer Você vai receber E se você quiser perguntar alguma coisa Alguma dúvida Se eu também tiver dúvida Eu vou falar com o meu veterinário Com as minhas amigas veterinárias Que eu tenho muito E respondo pra você Se quiser se interagir Perguntar qualquer coisa Tá bom? Então não se esqueça Vermifugar o filhote Até seis meses de idade Primeira dose Primeira dose Repetir com quinze dias Uma dose por mês Até fazer seis meses Aí Isso aí vai ter as vacinas Também ao mesmo tempo Que eu vou falar em outro vídeo E o adulto A cada três Ou a cada quatro meses Tá? E outra coisa Vermífico Gente Aquele vermífico Muito baratinho Não tem qualidade Você tem que comprar Um vermífico bom Pra você não gastar Com verminose Você tem que comprar Um vermífico Que tenha composição Pirantel Praziquantel E febantel As vezes vem lá Pra moato de pirantel Pra moato de praziquantel Mas tem que ter Essas três composições Pra ser um vermífico De boa qualidade Combater todos os vermes Chatos, redondos E a giardia De preferência Plus Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau